Aquele ditado de que dança não é coisa pra homem ficou no passado, bem lá atrás. No Brasil temos exemplos fortes de que a dança é sim coisa pra homem. Neymar do Grosso é um grande exemplo disso. Suas apresentações são sempre cheias de coreografias. Temos também Sidney Magal. Jacaré do Tchan Carlinhos de Jesus e tantos outros. Mas o que vem chamando atenção nas redes sociais são os anônimos que cada vez mais vêm postando vídeos dançando. Aqui podemos acompanhar a alegria de um senhor ao dançar. Cada vez mais os homens estão perdendo medo de dançar. Para entender um pouquinho mais sobre isso, nós fomos até uma companhia de dança. Saber se os homens estão procurando aprender a dançar mais. Bom, pra tirar essa dúvida, eu vim até a companhia de dança Luiz Filho, pra conversar com o Luiz, que já é professor há 17 anos. Luiz, existe realmente esse preconceito, esse ditado de que dança não é coisa pra homem? É, isso é um tabu antigo, né? Como eu estava falando, eu vim de Fortaleza, pra Parnaíba, e eu sofri muito com isso no começo, né? Porque cheguei em Parnaíba e não existia homens dançantes. Existia sempre mulheres dançantes. E foi um tabu de 17 anos que eu vim trabalhando com isso. Hoje o público da academia, vamos supor que hoje 50% é masculino, e tem horários que o público masculino supera o feminino. A procura é mais por forró ou outros ritmos por parte dos homens? Em todos. Hoje, quando eu falo em dança de salão, dançado a dois, o casal, a procura é igual. Tanto no forró como a dança de salão, quando eu falo em ritmos, o bolero, o samba, o tango, a procura masculina sempre está, a figura masculina sempre está na sala de aula. Falar em figura masculina, você disse que no começo você sofria preconceitos de que a dança era coisa de homossexual e etc e tal. E passou bastante tempo pra acabar esse preconceito. Hoje você quebrou, você conseguiu quebrar isso? Consegui. Hoje eu consegui, como eu te falei, Lendo. Muito esforço pra gente tirar essa imagem. Não é que só os homossexuais devem dançar. Eu falo o homem em geral, o gênero homem, ele dançar, o ser humano, entendeu? Até porque hoje a dança é uma das atividades físicas mais completas que uma pessoa pode fazer hoje, uma atividade física. Eu tenho alunos de 5 anos de idade, há alunos de 87 anos que eu tenho hoje ativo aqui dentro que dança. Tem meninos que dançam, dançam de salão e senhores que dançam também. Não é verdade que até pra polícia militar vocês estão dando aula? Sim, eu tenho uma parceria com a academia da polícia militar, onde todos os policiais que estão mudando de patente, eles têm que passar pela atividade da dança, disciplina da dança. E eu estou dando aula pra eles. E é um público participativo mesmo, estão dentro, estão fazendo e querem repetir toda vez e sempre a aula de dança. Agora, essa procura, Luiz, é mais pela parte artística ou de saúde mesmo? Tem gente que procura por saúde e tem gente que procura por diversão. Tipo, uma festa, não saber dançar, sempre tem um homem que dança, ele fica só olhando e as meninas hoje, querendo ou não, mulheres, geralmente só querem dançar com um homem que saiba dançar. Aí eles estão ficando pra trás e estão correndo atrás do prejuízo, vindo aprender a dançar. Bom, então, você que tem esse preconceito, que gosta da dança, mas não dança porque é homem, imagina que dança é coisa de mulher, o Luiz está provando que é coisa do passado. Temos grandes artistas do Brasil hoje consagrados, um deles, o Carlinhos de Jesus, que é um grande dançarino, professor, mestre da dança. Aqui em Parnaíba nós temos esse cara aqui, que é o Luiz, o famoso quebra-tabu, né Luiz? Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço e sempre tomo a disposição de vocês. Obrigado. Obrigado.